O que é o violão? Você também começou a revistinha, fuçando, nunca fez ela? Não faz muito tempo, faz aí, quando a gente chegou no colégio interno, acho que no primeiro ano do... Segundo grau? A gente pegou o violão, meu pai comprou um violãozinho safado pra gente lá e a gente usou esse violão por muito tempo. Então, e começamos com as revistinhas, com música que a gente gostava e ouvia na rádio, nos CDs, a gente tentava tirar as músicas e começou assim. Mas eu disse instrumentistas de mão cheia porque eu ouvi vocês tocando ali atrás e vocês tocam bem. Obrigado, obrigado. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês nasceram aonde? Em São Paulo? Os dois, mesmo hospital, mesmo médico. Hospital de mentista. E viveram a vida inteira em São Paulo? Não. Nosso pai, nossa mãe, a gente é uma família ministerial, vamos dizer assim. Meu pai é pastor, minha mãe sempre é uma pastora também, acompanham eles. Então, a gente nasceu em São Paulo, moramos já em Santos, moramos em Santo André, moramos em Campo Limpo, moramos em Curitiba. Filho de pastor, tem que se acostumar com essa vida de viagem, né? Sempre viajando. É difícil falar que a gente é de um lugar assim. A gente nasceu em São Paulo e a gente ama muito São Paulo. E você mora em São Paulo? Você mora onde hoje? Eu moro nos Estados Unidos hoje. E o meu irmão mora no Nasp, Campos 2. Tá, faz quanto tempo que você tá nos Estados Unidos? Faz um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio? E você faz o que lá? Eu tô estudando, eu terminei de fazer teologia no Nasp, Campos 2. Aí, logo depois eu me casei e fui pros Estados Unidos fazer mestrado em Antigo Testamento. Ah, então você, além de cantor, é pastor. Pastor, isso. E você? Eu estou caminhando aí para finalizar o curso de Direito. Vai ser um pastor e um advogado na família. Lei divina e lei terrestre. Tá bom. Tá bom. Os dois compõem músicas, certo? Certo. Os dois compõem músicas e letras também? Sim. Então vocês fazem parceria? A gente não faz muita parceria porque o André, ele tem uma linha de que ele gosta de compor e coisas que ele gosta. Porque a letra é algo muito importante, é muito pessoal e sempre tá mesclada com a música que você tá escrevendo. Entendi. Então a gente não gosta muito de mexer um na música do outro. Mas às vezes o André, ele precisa um pouquinho de ajuda, então eu ajudo ele a... Mas o estilo é igual, o estilo também é diferente. Não, parece ser. No geral vai ser igual, mas eu e ele a gente sabe que ele tem um jeitinho para um lado e eu tenho um jeitinho mais para o outro. E também agora pela distância também, né? Fica até muito mais difícil assim, querer fazer alguma coisa junto, né? Entendi. E como que essa... Existe alguma técnica, assim, especial para poder se escrever uma música, compor uma música? Ou é algum insight que vocês recebem? Ou é através da leitura que vocês se inspiram? Como que é isso daí? Bom, por Deus. É por Deus. Tudo é por Deus. Mas questão de letra e de música são momentos específicos que... Tem dias que a gente senta para fazer uma música e não sai nada, então você deixa quieto o violão, dá um tempinho. Mas tem dias... A última música que eu fiz, por exemplo, sexta-noite, dentro de casa, aquele clima gostoso de sábado chegando, entendeu? Eu sentei e fiz uma música, escrevi a letra em 5, 10 minutos, entendeu? Tem aqueles momentos específicos, assim. E é sempre rápido que sai assim ou tem vezes que demora mais? Tem vezes que demora mais, com certeza. Tem vezes que você começa e deixa pendurada por um tempinho e depois você volta, corrija alguma coisinha. Mas sempre é variado, nunca tem um padrão. Não sei, Tiago, tem vezes, por exemplo, que às vezes eu vejo o Tiago fazendo mais música e às vezes eu fico, não, tem que fazer música também. Eu fico por trás. É, eu falo assim, não, tem que fazer agora, mas sempre começo com uma oração e às vezes que eu consegui fazer música e não, tem que fazer uma música agora. Foi por Deus mesmo que a gente consegue... Já começou a fazer alguma música sem oração e você viu alguma diferença assim? Eu não consigo lembrar, nenhuma vez eu acho que eu comecei a pensar, acho que sem oração realmente, porque é só por Deus que a gente consegue escrever alguma coisa. É por isso que as músicas são tão abençoadas assim. A gente tenta, a gente tenta fazer sempre essa proximidade de Deus para lembrar que as músicas que a gente faz, as coisas que a gente toca, é uma motivação não só para quem está ouvindo, mas para a gente também de estar usando os nossos dons e louvando a Deus da maneira que a gente pode. Olha, o Wellington, ele quer fazer uma pergunta para vocês. Tá bom. Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada. Tiago e André, como vocês encaram a pirataria? E isso preocupa muito vocês na hora de gravar o seu CD? E aí? Responda aí. A pergunta é ética, complicada, mas durante as apresentações que a gente fez até agora, eu tenho falado no final e esse projeto que a gente fez é missionário. Não é para a gente, a nossa preocupação não está na venda de CD, não está em conta de receber, a gente não precisa do dinheiro. A gente, não é que a gente é rico, a gente é estudante e está ralando lá para trabalhar, mas não é esse o propósito do projeto, do CD. Eu sempre falo no final da programação, talvez muitos possam não concordar comigo, mas é a maneira que eu vejo. Se a pessoa compra o CD com sinceridade missionária, de querer ver essa mensagem bíblica espalhada pelo Brasil, eu falo para eles, eu falo, olha gente, eu prefiro que vocês comprem o CD aqui, vocês que estão assistindo a gente. Gravem para você, na sua casa, sem espalhar para ninguém, mas grava para você, para pôr no seu iPod, para pôr no seu computador, grava um CD para você, que seja, e que você dê esse CD para uma pessoa que não conhece Jesus, uma pessoa da sua escola, da sua faculdade, ou do seu trabalho, qualquer coisa. Porque eu prefiro que fique na mão desse... Então para você não importa se vai vender muito ou não. Importa mais, importa, com certeza, porque quanto mais você der vendido, mais a mensagem vai se espalhar, lógico, ninguém é tão ignorante. Agora, o que importa mesmo é que a pessoa capte a mensagem que a gente está querendo passar, de levar a história da redenção o máximo possível, através dessa linha que a gente faz. E Deus vai abençoar, a gente acredita muito nisso. A gente acredita que Deus vai abençoar, com certeza. Eu estou conversando aqui com o Tiago e André Arraes, duas pessoas simpaticíssimas aqui que eu estou conversando. Se você quiser ligar para o Novo Tempo e adquirir o CD deles, o telefone é 0300-789-1111. Você também pode acessar o nosso site, que é www.novotempo.com.br. A gente vai para um rápido intervalo, mas antes do intervalo você vai ouvir a música outra vez. Você vai poder assistir o Tiago e o André cantando e tocando. Não saia daí. Deus nos criou com sua mão E nos deu seu amor sem fim Colocou em nosso coração Sua vontade e sua lei Mas não fomos fiéis Dando ouvidos a outra voz Esquecemos que Deus Ele é Deus e Criador Então, Filho, vem Mostrando que o amor Queria nos dizer Ele é desde o princípio E com sua vida E com sua vida nos mostrou que as coisas se fizeram novas Mas outra vez no seu amor Por muito tempo se espanhou Confusão e incertezas sim Mas agora a luz de Deus brilhou E podemos enxergar aquele que amou Mesmo antes de existirmos E basta crer para um dia Ver o Salvador E então, Filho, vem Mostrando que o amor Queria nos dizer Desde o princípio E com sua vida E com sua vida nos mostrou Que as coisas se fizeram novas Novas Ou talvez no seu amor Não temos motivos para desistir Ficar aqui Ficar aqui Devemos confiar No Deus Que nos amou Primeiro E então, Filho, vem Mostrando que o amor Mostrando que o amor Queria nos dizer E com sua vida E com sua vida nos mostrou Que as coisas se fizeram novas Outra vez Outra vez No seu amor Novas Outra vez Deus Deus nos criou Com sua mão E nos deu Seu amor Sem fim Colocou Em nosso Coração Sua vontade E sua lei Estamos de volta com o nosso perfil musical Estávamos conversando aqui Sobre um pouquinho sobre a vida pessoal E a gente teve que cortar por causa do intervalo Mas vamos ouvir mais uma pergunta? Vamos! Dessa vez é o Lucas, vamos lá! Esse é o nome verdadeiro de vocês? Ou vocês também entraram na onda sertaneja E mudaram o nome? Essa foi boa Não! Esse não é nosso nome verdadeiro Meu nome verdadeiro é Fernando Iglesias Tinha dois Aí não ia dar Da brincadeira Já tinha, você teve que mudar para Tiago, né? Esse é o nosso nome mesmo Tiago era filho de pastor Aí quando a gente era pequeno Você falava E o Pedro e o João e o Barquinho E a gente dava aquela risadinha Esse é o nosso nome mesmo O pessoal faz muita piadinha assim De dupla sertaneja Porque são duas pessoas com violão O pessoal brinca muito Então, já começou com essas brincadeiras Mas a gente fala assim Por isso que no ocidente não colocou Tiago e André, né? Mas colocou André Arraiais e Tiago Arraiais Para dar aquela amenizada Tiago e André dos Arraiais Talvez! O que seja Que fuja daquele quadradinho Ou aquele E que você põe assim no meio do nome É, aquele E bonito Tipo Sandy e Júnior Pois é Aquele Ezinho Tá fora, né? Tá fora, tá longe daqui Ó, eu tava bisbilhotando um pouquinho a vida de vocês E eu entrei no seu blog E eu vi uma entrevista que você deu Para um site evangélico E eu achei muito legal uma coisa que você escreveu Eu voltei a ler aqui Você diz o seguinte Quem faz música sabe aquilo que escreve E é parte de um momento Uma história, uma experiência pessoal As músicas que escolhemos A ordem E tudo mais reflete na nossa jornada espiritual Testemunhando do que Deus fez em nossa vida Isso quer dizer que quando você escolhe Quando você escolheu as músicas do repertório Até a ordem que vocês colocaram Isso foi Isso refletia realmente uma parte da vida de vocês? Foi isso? Bom, cada música que a gente escreve Fala de um momento que a gente tá vivendo com Deus E acho que isso é a beleza de você escrever música, entendeu? Que você consegue colocar em música Uma experiência pessoal que você tá tendo com Deus Agora o CD, ele tem a proposta de contar a história da redenção Eu lembro que quando a gente começou A gente tava lendo o livro História da Redenção Aí tem tanto tema lindo, entendeu? Que a gente vive no nosso dia a dia, entendeu? Que não pode ficar só na teoria Então a gente fez o CD inteiro Seguindo já uma linha e a introdução A história da nossa redenção Introdução Por que esse nome introdução? Então, introdução por causa da história da redenção Esse CD não vai contar a história da redenção inteira É impossível pôr num CD ou numa biblioteca a história da redenção por completo Mas a gente pôs dentro do CD essa nossa experiência, nossa jornada Na história da história da redenção Na história da redenção como se aplica na nossa vida E também tem o segundo também significado Por ser o nosso primeiro CD A gente quis colocar de introdução É um ambíguo aí André Você tem músicas nesse CD também, né? Tenho três Tem três músicas Sim As outras são todas do Thiago Sim Não tem nenhum outro compositor nesse CD? Só vocês? Não, a gente quis fazer algo bem nossa mesmo Pra ter nossa cara mesmo Por que só música de vocês assim Alguma coisa Simplesmente pra outros compositores não terem um estilo diferente no CD de vocês Vocês quiseram manter esse estilo, estritamente esse estilo Na verdade é uma questão, por exemplo A gente compõe bastante O Thiago tem várias músicas e eu tenho várias músicas Então a gente fica pensando Por que chamar, pedir uma composição de alguém Se a gente tem músicas nossas, entendeu? E também com músicas nossas a gente tem mais liberdade também Pra deixar mais a nossa cara e fazer assim Algo bem pessoal mesmo Já tá pensando no segundo CD já? Já Já estamos, já tem música Já tem música no segundo CD? O segundo, inclusive A gente tá Quando a gente não toca aqui no Brasil A gente quando Quando eu toco lá nos Estados Unidos Eu nunca toco nenhuma música desse CD Eu sempre toco as músicas novas, entendeu? Que são as... O próximo a gente sente que já vai ser Meio que testando Já vem a reação, né? É, pra ver a reação E o povo tem gostado muito das músicas Que estão mostrando um crescimento assim Tanto da nossa jornada espiritual Como musical também Então tem música... Muita música boa Então talvez o próximo vai ser chamado Mais Mais? Que também tem sentido ambíguo Que também tem sentido ambíguo O telespectador já ouviu uma música que vocês cantaram Vamos ouvir mais uma do CD novo Mas eu queria ouvir alguma agora do próximo CD Você tem aí? Pra fazer uma palhinha pra gente? Temos, lógico Então vamos ouvir? Vamos Qual que é o nome dessa música? Essa música se chama 21 Porque eu tava numa aula lá nos Estados Unidos Onde o professor tá falando sobre os títulos de Cristo Os nomes de Cristo na Bíblia E eu achei aquilo tão lindo e mexeu tanto comigo que Quando eu voltei pra casa eu fiz uma música só com nomes de Jesus E são 21 títulos? São 21 títulos de Jesus a música inteira Não tem frases construídas, são só nomes Foi uma das coisas mais fáceis que eu fiz, entendeu? Só colocar o nome de Jesus no papel e a melodia Então vamos ouvir E você também Amo de dor Mais um abraço Te serão Rei das nações A semente Cometida Cometida A paz O caminho A verdade Vida Deus Todo Nosso Onde Onde Deus Meu Salvador Meu Jesus Onde 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 Mesmo quando eu esqueço O que o Senhor falou Sua palavra mostrará Sigo em frente caminhando Com muita oração Pra desce e vale escapar Mesmo ali Sei que cuidará de mim Faça chuva, faça sol Sempre estarás Pronto a me amparar Me iluminar Cada passo que eu der Cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará E cada vez que eu dizia Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Quero seguir Sabendo que tudo posso Em seu poder Escolha o que eu der Debaixo de tuas asas Quero estar Em cada passo que eu der Em cada estrada que eu trilhar Todo caminho que escolher A sua mão me guiará E cada vez que eu desviar Senhor me ajude a te encontrar Pois cada vez que me chamar Quero seguir Quero seguir Quero seguir Quero seguir Quero seguir O01 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 O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Tchau, tchau.